Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, que privilégio nós temos de, nesta manhã, com vida, com saúde, juntos na casa de Deus estarmos. Quantos gostariam de estar e não podem? E Deus nos dá esse privilégio. Eu quero hoje partilhar com vocês, neste primeiro culto, o Salmo 130. Nesta manhã não vou tratar especificamente desta verdade que celebramos com tanto entusiasmo neste dia, que é a gloriosa ressurreição do Nosso Senhor. Mas quero partilhar com vocês, um texto devocional, que falou muito ao meu coração nesta semana, e eu quero repartir com vocês. Salmo 130. O título desse Salmo em latim é exatamente isso, das profundezas. E parece-nos que as experiências da vida, as lutas da vida, os dramas da vida, são o laboratório de Deus, para trabalhar no nosso coração, na nossa história. A maioria dos Salmos, vem exatamente dos dramas que os salmistas viveram. e eles traduziram os seus dramas em poesia. E as lutas que viveram, as angústias que passaram, tornaram-se não apenas instrumentos de Deus, para burilá-los, para quebrantá-los, para encorajá-los, mas as lutas que viveram, tornaram-se pedagógicas, para nos abençoar e nos encorajar ainda hoje. Então, eu queria que você lesse comigo esse texto, nessa perspectiva. E o salmista, muito provavelmente Davi, embora o título do Salmo não aponte o autor, mas há um consenso, de que Davi seja o autor desse Salmo, está escrito o seguinte, das profundezas, clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos, às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam? Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. É Ele quem redime a Israel, de todas as suas iniquidades. Amém? Eu quero pensar, então, com vocês, sobre um grito de socorro. Um grito de socorro. Pois bem, este é um dos salmos conhecidos como salmo de romagem, ou salmo dos degraus, quando era cantado pelo povo, nas suas idas a Jerusalém, nas suas subidas para a Cidade Santa, para os festejos no templo. E aqui encontramos este grito de socorro, porque o salmista, possivelmente Davi, se encontra como que, num naufrágio. Ele se sente afogando, em águas profundas. Ele não consegue mais colocar os seus pés. Ele está sendo submergido, ele está sendo engolido, ele está sendo envelopado, tragado. E é nessa sensação que tem, de alguém em afogamento, é com esse senso de emergência. É com esse senso de perigo, de morte. É que ele ergue, os olhos aos céus, e grita, socorro, me ajude, pereço. E ele então grita, na palavra do salmista, das profundezas, clama-te, ó Senhor. Irmãos amados, nas horas boas da vida, áureas da vida, no pico dos montes, via de regra, nós, não oramos, não oramos. Mas quando nos sentimos, nas profundezas, como Jonas, como Davi, é hora que nós clamamos, com mais intensidade. Alguém já disse, que os diamantes, brilham nas noites mais escuras, e brilham mais, nas noites mais escuras. E então, esse salmo, pode nos levar, a, quatro experiências, porque ele sai, como que, da morte, do afogamento, para a vida, ele sai, da culpa, do pecado, para o perdão, ele sai, da escuridão, da noite, da madrugada, para o raiar do dia, para a aurora, para a luz, e ele sai, da escravidão, do pecado, para a liberdade, da redenção. E eu quero destacar, nesse salmo querido, sete lições, então, para a nossa meditação, nesta manhã. A primeira coisa, que o texto retrata, é uma realidade dramática, no versículo primeiro, das profundezas. Que realidade dramática, ele está vivendo? Eu não sei, se você já viveu isso, se sentindo assim, se afogando, querendo botar o nariz, para fora d'água, e não consegue? E você diz, é o fim, não tem mais jeito, eu não consigo, sair dessa, a não ser, que Deus faça um milagre? E essa, era a sensação, de Davi, das profundezas, suas forças, acabaram, seus recursos, se esgotaram, ele não consegue, pegar em mais nada, que seja sólido, para que ele se sinta, seguro, para sair da crise, e ele se sente, nesse, naufrágio, existencial. Eu não sei, qual é a realidade, que ele descreve aqui, e dessas profundezas, talvez profundezas do pecado, talvez profundezas da infelicidade, talvez profundezas do perigo, talvez profundezas da morte, o certo é, que tem um breu na sua alma, tem um apagão, na sua mente, tem uma angústia, assoladora, na sua vida, ele se sente, num nevoeiro, denso, nas emoções, a sensação que eu tenho, é que nessa circunstância, Davi, sente, que a terra, está oca, que o céu, está vazio, que o ar, está pesado, que cada forma, vira uma deformidade, que todos os sons, se tornam dissonantes, que o passado é sombrio, que o presente é incerto, que o futuro, é um horror para ele, se ele der mais um passo para baixo, ele morre, essa é a circunstância, de uma realidade, dramática, das profundezas, mas a segunda coisa, que me chama a atenção, nesse texto, é um clamor aflito, olha comigo o verso 1b, e o verso 2, clama-te Senhor, escuta Senhor a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, meus amados irmãos, o sofrimento, nos matricula, na escola da oração, aqueles que passaram a vida, desatentos a oração, aqueles que viveram, andaram, correram, compraram, venderam, lucraram, perderam, na vida, e passaram a vida toda, sem esse senso, de buscar a Deus, na hora que estão afundando, clamam socorro Senhor, das profundezas, eu clamo a ti, escuta a minha voz, estejam alertas, os teus ouvidos, as minhas súplicas, o que é maravilhoso, amados, é que aqueles que clamam, nas profundezas, ao Senhor, vão cantar, nas alturas, nunca, jamais, alguém ergueu este grito, socorro, salva-me, eu pereço, com toda a força da sua alma, sem que a sua voz, não tenha sido ouvida, sem que a mão da providência, não tenha sido estendida, sem que uma porta de salvação, não lhe tenha sido aberta, sem que uma janela de escape, não lhe seja proporcionada, sem que a salvação de Deus, não seja real, e urgente para Ele, é nessa convicção, que o salmista ora, das profundezas, clamou as alturas, em sua fraqueza, gritou pelo onipotente, tendo gritado ao redor, e não encontrado, nenhum socorro, então agora se volta para Deus, e diz, socorro Senhor, das profundezas, eu clamo a ti, ouve a minha voz, atende as minhas súplicas, e eu não sei se você está vivendo, situação que careça, desse senso de urgência, mas se você precisa de socorro, entenda isso, os ouvidos de Deus, não estão fechados, e as mãos de Deus, não estão encolhidas, terceiro lugar, uma constatação inequívoca, olha comigo o verso 3, se observarem Senhor iniquidades, quem Senhor subsistirá? Parece-nos que Davi aqui, nos dá uma pista, que o desespero dele, está ligado a um pecado, a pecados da vida dele, e a ideia aqui do verso 3, é essa, se observarem, a ideia aqui é de fazer registro, de fazer anotação, de guardar um arquivo, de fazer, como que, uma análise, e reter, ou irmãos, na verdade, nenhum de nós, tem condições de chegar a Deus, fiados, nos méritos nossos, por mais piedoso que você seja, por mais santo que você seja, por mais progresso que você alcance, na sua vida de santificação, nenhum de nós, pode chegar diante de Deus, se Deus fizer, registro, arquivo, vivo, dos nossos pecados, a primeira coisa, que você tem consciência, quando você chega diante desse Deus, que é o seu socorro, é que você não tem méritos, para ser socorrido por Ele, ninguém chega diante de Deus, para proclamar suas próprias virtudes, para tocar trombeta, acerca da sua própria justiça, para dizer, Deus me socorre, porque eu mereço, me ajude, porque eu faço jus, ao teu socorro, não, absolutamente não, agora preste atenção nisso, nada nos faz sofrer, mais do que, o pecado, nem problema financeiro, nem pandemia, nem problemas sociais, e políticos da nação, nem a conjuntura internacional, de crise, que abraça o mundo, se você é um crente, no Senhor Jesus, se você é um filho, se você é uma filha de Deus, a coisa que mais nos machuca, mais nos fere, mais nos joga para baixo, mais nos oprime, mais nos leva para o fundo do poço, a ponto de nos sentir, no naufrágio, é o pecado, ele é maligníssimo, ele é cruel, e por isso, o salmista entende, esta verdade, tão solene, se observares, Senhor, iniquidades, quem Senhor, subsistirá, você não precisa apontar o dedo para ninguém, você precisa voltar o dedo para você mesmo, meu Deus, eu sou essa pessoa, se tu observares os meus pecados, eu não subsisto, se Deus cobrar de nós os nossos pecados, nós não suportamos, nós perecemos, é por isso, que a Bíblia diz, que feliz é o homem, a quem Deus não atribui iniquidade, feliz é o homem, que é perdoado por Deus, feliz é o homem, que pode dizer, o Senhor apagou as minhas transgressões, o Senhor jogou os meus pecados, nas profundezas do mar, o Senhor não fez registro, dos meus pecados, porque o Senhor lançou os meus pecados, sobre o Seu Filho na cruz, e o Seu Filho pagou pelos meus pecados, e me justificou, e me perdoou, e agora eu estou livre, bendito seja Deus, por tão grande perdão, mas agora, quarto lugar, note comigo, um perdão restaurador, no versículo 4, contigo porém, está o perdão, para que te temam, oh amados irmãos, que verdade gloriosa, Deus é o Deus perdoador, e perdoar é prerrogativa divina, só Ele perdoa, só Ele tem esse poder, agora é magnífico, porque, o texto diz, contigo está o perdão, para que te temam, parece que nós não fazemos essa associação, a gente pensa muito mais, em medo, em temor, em reverência, diante do juízo, do que diante do perdão, mas, Davi não está temendo a Deus, porque Deus é o Deus da justiça, Ele está temendo a Deus, porque Deus é o Deus do perdão, sabe porquê? Porque o temor aqui, é de entristecer esse Deus, que me ama tanto, esta é a principal causa, da santificação irmãos, aquele que teme a Deus, porque tem medo de ir para o inferno, aquele que teme a Deus, porque tem medo do castigo, aquele que teme a Deus, que tem medo da mão pesada, da disciplina de Deus, não entendeu a graça, não entendeu o Deus de amor, eu devo fugir do pecado, porque Deus é tão bom comigo, é tão misericordioso comigo, é tão gracioso comigo, que eu temo entristecê-lo, contigo está o perdão, para que te temam, há como eu preciso disso, há como você precisa disso, há como nós precisamos disso, mas notem amados, que em quinto lugar, esse texto retrata, um desejo profundo, veja comigo por favor, os versículos 5 e 6, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, a ideia aqui, é de que ele está no fundo do poço, gritando por socorro, reconhecendo que se Deus fizer registro, seus pecados, ele vai perecer, mas ele reconhece, que Deus é o Deus do perdão, e ele quer temer a Deus, para não pecar contra esse Deus, e agora está dizendo, Senhor eu espero em Ti, a minha alma aguarda-te, eu espero na Tua palavra, um tempo de refrigério virá, um tempo de libertação virá, um tempo de cura virá, um tempo de renovo virá, um tempo de reavivamento virá, eu estou esperando o Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, eu aguardo esse tempo Senhor, eu não aguento mais viver, nesse sentimento de afogamento, eu não aguento mais viver, nesse sentimento de ser oprimido, eu não aguento mais viver debaixo, do tacão cruel do pecado, então Senhor eu aguardo a Ti, eu espero em Ti, é na Tua palavra que eu espero, mas mais do que isso, esse homem começa a entender, outra coisa sublime, porque agora ele deseja Deus, ele deseja Deus, aquilo que levou a queda, aquilo que o levou ao fundo do poço, aquilo que o levou a ele, que o levou ao naufrágio, agora ele diz Senhor, eu dei uma cochilada, eu me afastei de Ti, mas agora a minha alma espera por Ti, a minha alma anseia por Ti, e ele usa uma ilustração muito conhecida da sua época, porque as cidades eram amurelhadas, os sentinelas, os vigias ficavam no cima do muro, nas torres, aguardando, olhando, observando algum perigo, ou alguma ajuda, e ele está como esse guarda, assim como o guarda que está lá, que não pode dormir, não pode cochilar, não pode fechar os olhos, porque ele é quem alerta o povo diante de um perigo, mas ele aguarda o raiar do dia, para ter uma mudança de turno, ele diz assim como esse guarda, espero romper da alva, muito mais a minha alma espera por Ti, desejo por Deus, anseio por Deus, oh amados, como você e eu precisamos disso, ter fome de Deus, sede de Deus, anseio pela presença de Deus, de Deus ser, a pessoa mais importante da nossa vida, e a comunhão com Deus, ser a experiência mais doce da nossa vida, quantas vezes nós temos anseio de tantas coisas, do livramento, da saúde, da ausência, de um perigo iminente, como essa pandemia, assolando o mundo, as vezes nós temos muitos desejos, que são centrados em nós, nossa segurança, nossa saúde, nossa prosperidade, nossa família, nosso bem-estar, mas o salmista dá aqui uma guinada, e diz, meu Deus, o que eu mais anseio, o que eu mais desejo, a minha maior necessidade, é da Tua presença, eu anseio por Ti, é a Tua presença Senhor, todo aquele que é perdoado por Deus, anseia pela intimidade de Deus, mas há aqui irmãos, uma penúltima lição, que eu quero destacar, que é um conselho sábio, veja comigo o verso 7, aquele que passou por uma experiência dolorosa, como que num afogamento existencial, e foi tirado de lá, e foi perdoado por Deus, e anseia por Deus, agora ele não quer, que essa experiência seja só dele, e só para ele, ele quer repartir, ele quer compartilhar, com outras pessoas, a sua experiência, eu tenho com a graça de Deus, nesses últimos meses, me dedicado, a estudar salmos, escrevendo comentários positivos de salmos, e eu confesso para os irmãos, que Deus tem aberto o meu coração, e a minha mente, para ver coisas que, outrora eu não estava conseguindo ver, e quando você lê os salmos, via de regra, eles foram escritos, porque o salmista, passou por uma experiência, dolorosa na vida, de perseguição, de traição, de risco de morte, de inimigos terríveis, que oprimem, que massacram, de línguas ferinas, que destroem, de conspiração, e aquilo que foi um momento dramático, amargo, dolorosíssimo, para aquele salmista, vira poesia, para abençoar, milhões e milhões de pessoas, ao longo, da história, a Bíblia diz, que o nosso Deus, é o Deus e Pai, de toda a consolação, e Ele que nos consola, em toda a nossa angústia, para podermos consolar, a outros, que estiverem passando, pelas mesmas angústias, com a mesma consolação, com o que nós fomos contemplados, então, se você está passando uma luta, se você está passando uma prova, se você está passando um vale, se você está passando, um afogamento existencial, saiba disso, Deus vai usar isso, para abençoar outras pessoas, porque o que Deus fez com você, você há de compartilhar, com outras pessoas, e outras pessoas, vão ser abençoadas, pelas lutas, que você viveu, e pelas vitórias, que você teve, em Cristo Jesus, está aqui, Davi dizendo agora, para o seu povo, note comigo, por favor, o versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor, há misericórdia, e nele há copiosa, redenção, se o cenário primeiro, era de um homem, enfrentando um afogamento, se ele sai, desse mar revolto, e vai rodar, as muralhas da cidade, olhando para o sentinela, a última parada, desse salmista agora, é o mercado de escravos, porque é disso que trata a redenção, alguém que é comprado, por um preço, e ele está dizendo agora, para a nação, espere Israel no Senhor, porque nele há misericórdia, e copiosa, redenção, o nosso Deus, é o Deus que redime, e você e eu, estamos aqui, porque um dia, nós fomos redimidos, pelo sangue do Cordeiro, Ele pagou a nossa dívida, Ele perdoou o nosso pecado, Ele não tem mais registro, dos nossos pecados, Ele nos perdoou, em Cristo Jesus, estamos livres, redimidos, nas suas mãos, somos Dele, propriedade exclusiva Dele, Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos selou, Ele nos justificou, Ele nos guardou, Ele há de nos glorificar, e nós estaremos para sempre com Ele, tudo isso implica, a gloriosa redenção, que temos nele, mas a última verdade, desse salmo irmãos, que eu quero destacar, é uma verdade consoladora, que está no verso 8, veja você comigo, é Ele quem redima Israel, de todas as suas iniquidades, iniquidades, Ele, quem redime a Israel, é Ele quem redime a igreja, de todas, não de algumas, de todas as suas iniquidades, quem não pratica iniquidades? Então, o que o texto está mostrando para nós, é que, esta grande redenção, inclui, inclui, o perdão dos pecados, o rompimento do poder do pecado, e mais, o cancelamento de todas as sentenças, das consequências do pecado, se o salário do pecado, é a morte, o Filho de Deus, no nosso lugar, como nosso substituto, levou sobre si, os nossos pecados, e Ele, suportou a morte, que você e eu, devíamos sofrer, estamos livres, das próprias consequências, porque, todo esse juízo de Deus, foi desviado, da sua cabeça, para o seu filho, e Ele morreu, pelos seus pecados, e Ele ressuscitou, para a sua justificação, e hoje, você foi, redimido, de todas as suas, iniquidades, é claro, portanto, que este salmo, aponta para Cristo, é nele, que temos copiosa redenção, é Ele, quem redime Israel, de todas as suas iniquidades, essa redenção, é fruto da livre graça, de Deus, e o perdão, é baseado, no sacrifício, do Filho de Deus, na cruz do Calvário, bendito seja o Senhor, porque hoje, nós estamos celebrando, a ressurreição, e nós só falamos, de ressurreição, porque o Filho de Deus, pagou o preço, da nossa redenção, Ele morreu, pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, e ressuscitou, segundo as escrituras, diz Paulo, para a nossa, justificação, que benção, porque agora, aquele solo, das profundezas, transforma-se, num coral, do pico dos montes, anunciando para o mundo, que há, copiosa, redenção, em Deus, e que Ele, é o único, que tem poder, para nos redimir, de todas as nossas iniquidades, e perdoar, todos os nossos pecados, e nos dar vida, e vida, em abundância, e vida, eterna, hoje, você que está nos acompanhando, pode render, sua vida a Jesus, aí na sua casa, aí onde você está, e confessar Jesus, como o único, que pode redimir você, dos seus pecados, e livrar você, da condenação, e arrancar você, do fundo do poço, e colocar os seus pés, numa rocha, inabalável, nós vamos orar, onde você está agora, então, ore comigo, Senhor Deus, bendito é o teu nome, porque tu és poderoso, para nos tirar, do fundo do poço, de um afogamento, de um naufrágio, e nos dar, livramento, perdão, segurança, redenção, bendito é o teu nome, porque contigo está o perdão, bendito é o teu nome, porque tu és aquele, que perdoa, todas as nossas iniquidades, bendito é o teu nome, porque em Cristo Jesus, nós temos copiosa redenção, rogamos-te Deus, que tu apliques esta palavra, ao coração, de todos aqueles, que nos acompanham, neste momento, para que haja salvação, para que haja perdão, para que haja renovo, para que haja restauração, para que o grito, do desespero, seja transformado, em música, de celebração, e glorificação, ao teu nome, oh Senhor, nós te adoramos, tu és o nosso bem maior, tu és a nossa alegria maior, tu és a nossa recompensa maior, tu és a nossa herança maior, tu és o deleite, da nossa alma, e a nossa alma, te busca e te deseja, oramos, em nome de Jesus, aleluia, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes, Amém. 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 Amém.